Oi, meus amores, boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão? Tenho um sumidinho aqui hoje porque eu tive insônia, gente, quando eu tenho insônia. Eu fico péssimo o dia inteiro, eu fico estressado. Porque quando eu dormo, a gente se estressa, né? Tô estressado. Aí eu fiquei estressado o dia inteiro, tive insônia. Aí não ia aparecer aqui hoje, ia aparecer só amanhã. Mas eu vou aparecer amanhã porque amanhã tem uns babados da herança pra contar pra vocês. Vocês vão morrer. Hoje teve audiência, mas amanhã tá com dor de cabeça por conta disso. E amanhã ela vai contar tudo pra vocês direitinho, tá? Amanhã eu posto. Não percam os histórios da amanhã de manhã. Quando eu acordar, postar pra vocês só não dar herança. Enfim, mas eu vou deixar aqui a caixa de perguntas pra gente conversar. Vamos interagir. Façam perguntas criativas. Ó, eu vou deixar aqui a caixa de perguntas. Mas se vocês vêm ali perguntando se meu pai mora aqui, se mãe é casada, blá 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 blá. Eu vou apagar a caixa de perguntas e não respondam. Gente, não percam. É porque o corretor escreve errado às vezes. Gente, eu tô um ódio, gente. É não percam, tá? Ai, que eu não vou apagar o histórico não, viu? Deixa lá. Minha filha pode ter um pouquinho de calma. Venha com calma, amor, viu? Venha devagar porque o santa quer de barro. Tá, minha linda? Quer que a pessoa mostre? Não, gente. Agora não. Tá muito recente. Tá muito cedo. Agora não. Mulher, larga de fogo no priquito. Não vou postar nada agora, não. Oxe. Não vou postar, não. Por que vocês querem? Vocês querem ver pra quê mesmo? Olha a safadeza. Não, gente. Eu sou mulher pra casar. Eu não faço essas coisas. Agora eu mudo de efeito. Não, gente. Não beijar ainda não. Vou beijar terça-feira. Meu crouche. Tenha seu beijo. Aí eu posto pra vocês beijando. Até parece. Tenha seu beijo, gente. Eu não beijar ainda não, viu? A doana, no primeiro beijo do ano, não beijar ainda não. Mas seria em que sentido? Tem que ter o sentido, né? Porque seria rica. Ah, eu gostaria assim. Aí, minha linda, tem dia que ela não fazia nada. Tem dia que ela não fazia nada. Ela soma o mundo inteiro. Eu que achando. Vocês acham que eu não faço nada não, né? É lógico que eu faço, gente. Eu faço todos os dias praticamente as coisas. Todo dia. Ah, gente. Gente, eu não bato bolacha. Entendeu? Eu não faço sabão, não. Tô fora. Olha as perguntas. Eu tenho uma rama dessas bichas que fica... Ou você é bicho ou você se decida, minha linda. O que é que você quer da sua vida? Ou você quer taca ou você quer racha? Gente, eu não sei de nada. Mentira de bolo, viu? Eu não sei de nada. Ah, eu... Eu não sei de nada, gente. De nada. Meu lindo. Quer ver cara, não vê cheque não, viu? E já passei. Não, mas acontece, amor. Quem que é isso que é bosta? Olha que peito, que ousadia. Mas, rapaz... Amor, quer comer e não quer ser melado? Amor, todo guerreiro mela sua espada no dia de cocô. Tô nem a... Trata o cheque assim como se fosse a pior coisa do mundo, né, gente? Meu amor, se você tá comendo mal, que saia alguma coisa... Porque você quer que saia, né, meu lindo? Não vai... Vai sair o que de lá? Perfume? Creme da Boticário? Eu não dei, não. Mas quando eu der, linda... Não dei ainda, não. Mas quando eu der, o boy que me aguarde. O quê? Ah, amor. Já falei pra ele, viu? Quando eu... Oh, amor. Ninguidashi me tira. Não tira de cima, não, amor. Porque eu vou... Ah, linda. Ah, linda. Não é... Tu vai ver pobre ter história. Oxi. Pobre ter labuta. Pobre ter sofrimento. Pobre não tem história, não, meu amor. Pobre ter labuta. Entendeu, gente? Pobre ter sofrimento. Já ficou com mais de um de uma vez. Quem nunca, né, gente? Acontece, normal. Não afeta. Você fica com várias pessoas. Não sei assim, em que sentido? É coisar ou só beijinho? Seu beijinho, eu já fiquei com várias de uma noite só. Mas acontece, ué. Saber o nome do país do meu seguidor e ver, né? Rebanho e bandida. Vão ficar querendo. Não vou falar, não. A idade é 19. Tá? 18, vai ser 19. Ah, foi 19. Eu digo 19. Esse ano já é 19. Primeiro, chupa com o dente ou com a boca, com a língua? Meu amor, você esconde o dente. Não, não. Hum, hum. Hum, hum. Entendeu? Que ridículo. O dente fica baixo. Ai, sem explicar, não. Chupa pra... É de efeito pra falar isso. É um dos meus projetos, amor. Nome de Jesus. Amém, pai. Amanhã tá ficando velha. Não dá pra suportar mais, não, gente. Deus me livre. Tá, não. Futuramente, gente. Esse ano eu acho ainda. Não sei. Deus proverá. Meu amor de Deus é super tranquilo, de boa. Uma xinga a outra, uma escolha a bota de vez em quando. Mas é tudo tranquilo. Ela é bipolar demais. Gente, ela tá num canto aqui. Tem gente que explicar pra vocês. Se ela tá aqui agora comigo. Daqui a pouco ela vai reverter a louca, vai querer embora. E ela não fica nova, ela vai embora. Acho que todo mundo tem uma mania, né? A minha mania de ficar mexendo na sobrancelha. Ou no nariz. É. Mas acho a mania maior que eu tenho na sobrancelha. Eu fico assim, ó. Consertando a sobrancelha toda hora. A minha mania é essa. Qual é a de vocês? Me contem no direct. Sai a vacina. Já saiu. Já saiu. Se não saiu minha animação, não tem muita animação, não, gente. Não, tá na mesma merda. Só mudou de ano. Oxi. Mudou o quê? A vacina já veio? Tão vacinado? Tão imune? Não tá. Então tá merda, merda. Mãe, quando ela joga, quando ela fala alguma coisa assim de filha. Ela só fala em relação ao cara. Você vai sofrer com o filho mesmo que eu sofrer. E toda mãe fala, né? Com mim, com o narco. Ela nunca fala isso, não, viu? Glória a Deus. Os caras sabem que a gente não vai ter filho. Mas eu pretendo até o tal, gente. Futuramente. Não dá certo não, viu? Esse negócio de ex. Ex é tão embuste, gente. Ex é tão embuste. Eu nunca, gente. Acreditei. Eu nunca votei pra ex nenhum. Nunca fiquei com ex nenhum. Nunca. E se eu fosse pra um reality desse, eu ia matar ele, filha. Eu ia dar certo de facada. Quantas vezes eu vou falar que eu não gosto, gente. Quantas vezes. Ó, gente, ó. Eu sou uma mulher. Tá vendo aí que essa mulher? Maravilhosa. Sou eu. Olha que linda. Não bata o bolacho, minha linda. Minha flor, tá? Mas o minha linda, você quer saber se eu sou ativo ou se eu sou passivo. Olha a minha cara de ativo, gente. Olha a minha cara de ativo. Olha a minha cara de ativo. Pelo amor de Deus. Ele sabe que eu não gosto dessas coisas. Eu fico... Me estressa. Eu me estresso.